vamos começar pelo nome o grande Leandro que até o tempo que jogava no Internacional era Leandro, o moleque fazia gol toda hora lá, toda hora Leandro quando chegou no Flamengo que virou Leandro Machado é isso? é, sempre no Inter, sempre foi Leandro depois antes de chegar ao Flamengo eu estive no Valência, no Sporting de Lisboa sempre Leandro aí eu chego no Flamengo e encontro o Ávila e pra quem não sabe, o Lê também é Leandro o Lê que fez o gol histórico o gol histórico da Mercosul porra, Machado, porra, Matador Machado, mas depois vem o negócio de Piu Piu que negócio é esse de Piu Piu quem inventou isso Leandro? o meu grande amigo ou inimigo, né, Beto Beto que jogou no Flamengo é culpa do Beto é culpa do Beto, nós estávamos no pré-olímpico e na época eu tinha um corte de cabelo muito raspado aqui e grande aqui, aí ficava com um cabeção enorme e ele, se não me engano, é Roberto Carlos lateral da seleção brasileira também lateral esquerda histórico a gente melhor assim, tá parecendo aquele Piu Piu do desenho, Chajó mas aí ficou ficou Piu Piu ficou Piu Piu aí beleza, fui eu ainda não era jogador do Flamengo não era jogador do Flamengo aí eu chego no Flabarra chego no Flabarra e o pessoal está se arrumando para o treinamento e nisso a imprensa veio para fazer meio que uma coletiva ali improvisada, né todo mundo rodeoso não sei o que e o Beto me sai do do CT ali onde se arruma para o campo ele grita lá olha lá o Piu Piu aí o Piu Piu aí a imprensa olhou perguntou para ele aí ficou eu vou no Rio de Janeiro quem me conhece ainda por causa da barba, né quem me conhece ainda só chama de Piu Piu joguei no Santos também e o pessoal lá começou a me chamar de Piu Piu não, não pegou não só pegou no Flamengo só pegou tem time mais zoeira que o Flamengo? a torcida é zoeira, cara é verdade ainda pega um apelido desse, cara ainda gasta mesmo a parte do meu pai que são 13 irmãos, né são tudo flamenguistas a parte da minha mamãe tem divisão ali de Vasco Fluminense, tá mas a parte do meu pai a parte feliz da tua família é a parte paterna entendi o resto não sofre pra caramba aí começamos a negociação pro Flamengo e eu vim emprestado emprestado pro Flamengo aí tive 4 anos ali foi um sonho pra minha vida como é que você foi recebido? primeiramente quando você você pode ser contratado em qualquer clube, cara mas é inevitável quando fala assim o Flamengo dá um negócio assim peraí chega de saliva que você pensa logo naquela massa maior torcida do Brasil é uma panela de pressão então assim é muito difícil você tinha muita personalidade desde moleque pelo que você mostrou você vinha mas você sentiu essa pressão cara e outra como é que você foi recebido pelo Flamengo? conseguiu dormir uma noite antes pelo menos? você fica em êxtase você fica em êxtase e essa pressão é que que te transforma é difícil de explicar essa pressão que te transforma que te dá energia que tu fica tipo assim o dia inteiro pensando em jogar claro depois ali tu tá naquela bolha né cada jogador tem a sua concentração tal mas é uma sensação é uma energia impressionante impressionante e aonde que você acha que é mais latente isso? é quando você tá no ônibus chegando no Maraca que tu vê aquele mar vermelho e preto que o ônibus até balança ou é quando você tá no túnel ali pra entrar no Maracanã que você escuta só aquele bafo? o que que você acha? onde te motivava mais? e o bafo na época era muito maior porque tinha geral né tinha geral você escutava você escutava de dentro lá do vestiário já tudo tu tá pintando isso aí tá pintando essa barba? tô pintando não tô pintando não tô pensando só eu que tem barba branca filhão só eu não fica velho não tá parecendo até a barba do Gabigol tá louco o Gabigol é fera quantos gols você marcou no Flamengo no total? cara tu me falou mais cedo hoje né tu me sacou dois gols eu sei que eu sei que eu sei que quase uma média de 0.5 quase uma média de 0.5 gols no Flamengo tem 41 gols pelo Flamengo e 101 partidas pelo Flamengo eu falei 39 eu falei 39 falou 39 foi 3 gols a menos é pra descontar os dois que tu fez pelo Inter no segundo jogo teu da carreira lá contra o Flamengo tá pago tá pago pô tirei logo dois é vingativo mesmo qual foi o gol mais bonito com o Manto Sagrado que você acha? eu tava até a hora que tu falou eu tava tava pensando né cara eu vou transferir essa pergunta pra um gol que me marcou que eu acho também lindo que foi meu primeiro gol no Maracanã foi o segundo jogo o primeiro jogo o que eu estreiei foi aquele do 3x0 contra o Corinthians que o Romário deu o elástico que eu joguei a bola na trave e o Beto botou pra dentro o primeiro gol e o segundo foi um clássico no Maracanã com sei lá acho que tinha 70, 80 mil pessoas um torneio Rio-São Paulo que até o final do jogo a gente brinca aí Pimentel né te arrumbei nesse jogo aí eu fui me estreia me estreia no Maracanã dei uma chapa bonita lá no ângulo e no final do jogo teve uma infelicidade do Pimenta e aí a gente a gente empatou aquele jogo de 1x1 quando o Botafogo então eu acho esse gol aí eu acho bonito mas também como foi o primeiro dentro do Maracanã que me marcou bastante e qual foi o gol mais importante vestindo esse manto sagrado aquele que ficou muito orgulhoso de ter feito que decidiu alguma coisa eu gosto muito daquele jogo que eu fiz de 5x2 contra o São Paulo que foi a estreia do Adriano no Flamengo foi 5x2 eu fiz dois gols naquele jogo e dei assistência pra dois gols do Iranilde e do Rodrigo Mendes por que que me marcou? eu tinha uma cobrança muito grande que já tinha sido comprado já tinha sido comprado pelo Flamengo e tinha uma cobrança muito grande pelo meu desempenho e pelos valores que tinham sido feitos então esse jogo foi meio que uma demonstração do investimento e me deu um passo um passo a frente na confiança do clube pode-se dizer que o título de 99 foi o mais marcante então os títulos de 99 é os títulos de 99 estava vindo num ritmo legal estava de tutular estava estava correndo muito do baixinho do lado do baixinho tem que correr bastante que dupla com o maior prazer com o maior prazer não só do baixinho como essa nação essa nação que é o Flamengo mas eu acho que depois ali de 99 e 2000 eu tive muita dificuldade por causa dessa minha cirurgia no joelho como é que era a sua convivência com esse cara irmão como é que era isso porque assim muita gente viveu um paralelo de amor e de ódio com o Romário tinha a galera que não comprava o Romário de jeito nenhum tinha a galera que era apaixonada pelo Romário e queria jogar ao lado pode citar aí pelo menos uns 3 caras que de centroavante de área assumia aquela posição de segundo atacante ali justamente por ter o Romário ali e saber a capacidade que ele tinha de empurrar a bola pra dentro como que você se situou com isso realmente teve que ter uma humildade e falar pô peraí o Romário é o cara ponto tem que correr mais por ele e eu tenho que dar bola principalmente pra ele ele exigia isso como é que era o dia a dia com o Romário a minha conversa com o Flamengo e com o projeto Flamengo já deixou meio que pré-determinado essa situação do e como eu veria qual é a minha característica dentro do Flamengo o Flamengo na época se não me engano tava o Caio Ribeiro e o Caio Ribeiro gosta de ter a bola gosta de jogar um pouco mais atrás eles queriam trazer um centroavante que tivesse mais presença de área e que disputasse mais os olhares ali pra que o baixinho tivesse um pouco mais de liberdade pra bom não precisa falar o que é o baixinho e sempre foi muito claro essa situação comigo e cara meu relacionamento com o baixinho eu sou suspeito a falar porque o que ele fez por mim dentro do Flamengo eu vim eu vim emprestado ninguém sabe essa história eu acho que os jogadores que estavam ali naquele momento eu vim emprestado pelo Flamengo e o Flamengo vivia uma situação financeira que não teria condições porque eles estipularam o meu passo num valor um pouco alto e o Flamengo não teria condições de comprar o meu passo nós fomos campeões estaduais e eu teria que retornar ao esporte de Lisboa e aí depois do campeonato carioca nós tivemos uma reunião para dar folga de 5 a 7 dias depois do campeonato e nessa reunião ele levantou na frente de todo mundo pediu a palavra sem eu saber sem ninguém saber outro citado também foi o Leandro Ávila eu quero pedir a todos os diretores ao Flamengo em si que se tiver a oportunidade de comprar o Leandro Machado e o Leandro Ávila que possa caramba cara que personalidade Leandro é isso aí que possa fazer o máximo possível para que isso aconteça porque eles se entregaram de corpo e alma esse elenco e para resumir o Alain eu senti sem ter sem ser o melhor amigo dele sem ter muita afinidade com ele não era um dos melhores amigos dele ele tinha o Caio tinha muita gente que estudava muito melhor comigo e sem pedir nada ele me levanta e faz esse eu tenho uma gratidão enorme para esse cara a gente se conhecia no olhar a gente se gostava sem ser melhores amigos agora explicação não tem ele sempre me tratou com o maior respeito ele não gostava mesmo de chuta chuta é verdade o chuta chuta ele reclamava mesmo mas com ele tinha que ser verdadeiro tinha que dizer assim pô tinha que discutir com ele ele gostava desse tipo de situação vamos chuta chuta explica pro pessoal aí chuta chuta cara até no treino ele gostava ranzinza né aquele smuff ranzinza mas ele é como eu te falei ele é um cara fantástico um cara do bem um cara que que merece tudo que ele tem só que tem aquela personalidade forte dele né cara tem que saber não tem que saber tem que ser verdadeiro na hora de xingar tem que tem que xingar na hora de cobrar tem que cobrar e na hora de dar um elogio tem que dar um elogio verdadeiro né ele gostava desse tipo de pessoa então a gente se deu super bem você ganhou o Romário dentro de campo eu ganhei o Romário no trabalho dentro de campo eu tinha uma função tática que eu tinha que dividir ali até brincava que eu fazia o para-brisa pra ele né ficava de um lado pro outro e tinha uma função tática muito definida que eu tinha que voltar com o volante com o primeiro volante e eu cumpria a risca me matava ali pelo Flamengo tal pra que ele tivesse espaço pra fazer o que eles mais sabem cara é o cara eu discordo muito com pessoas é o cara que em jogos oficiais tem maior número de gols no mundo é ele foi feita uma pesquisa lá pelo se não me engano pela Argentina não sei se foi o Alé não sei quem foi é o cara que tem o maior número de gols em jogos oficiais então tem que respeitar esse cara é o maior centroavante de todos os tempos pra você ou teve algum outro que se compara eu acho que dentro da área é o cara não tinha pulsação o cara tinha uma uma tranquilidade se tu visse um dois toques dele ele jogava no meio ele gostava de jogar no meio ele parece que tinha os olhos aqui ele enxergava ele tinha uma visão periférica como o Zico também tinha né uma visão periférica diferente dos demais então gênio né irmão gênio cara era gênio e ter jogado ao lado dele ter absorvido algumas situações dele pra mim foi essencial tem alguma curiosidade resenha alguma alguma história boa pra contar aí que a galera gosta de saber um pouco dos bastidores treino cara eu falei eu falei pra você vou até respirar aqui eu falei pra você essa história é inédita rapaz você acha que a nação urubu merece ou te jogando já ou te botando na pressão minha mulher já olhou lá de lábio essa pô mas peraí peraí quanto tempo de casado vamos fazer 20 anos é em não você tava é o que vai dar ruim no casamento pelo amor de Deus nem conta ah tô brincando tô brincando ela fica na época eu era noiva de uma estrangeira que nós tínhamos separado de uma de uma de uma portuguesa mas eu vou isso não tem nada a ver com mulher eu vou contar uma história que pode pode até me dar problema com diretores com que ninguém sabe rapaz meu Deus do céu cara eu não sei Alain eu não sei o jogo em si eu sei que era um jogo importante porque nós fomos nós fomos concentrar três dias antes era um jogo importante Fábio Baiano vai matar agora cara eu não sei também por causa da água uma situação não sei se foi eu ou Fábio Baiano falou assim ah nós temos que resolver a situação ou não sei o que então vamos pedir pra pra ser liberado não 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 vamos lá rapidinho que não vai dar nada pra resumir ah não é uma horinha nós vamos resolver essa situação e ponto cara isso era umas nove horas da noite dez horas da noite na hora do lanche a gente chega assim bem rápido a gente olha pro pro saguão do hotel tava três quatro diretor esse é um que é meu amigo não vou citar um nome aí ele falou assim seguinte vocês estão fora do Flamengo pode arrumar a sua coisa sério bem assim vocês estão fora do Flamengo pode arrumar a sua coisa isso não é cara véspera de jogo importante se não pode ser até de decisão de Guanabara ou fases da Mercosul ali eu sei que era jogo importante nós concentramos três dias cara o que que nós vamos fazer Baiano o que que nós vamos fazer o que nós vamos fazer vocês deram as capulidas sim a gente saiu pra resolver uma situação e você e Baiano você e Fábio Baiano a duplinha e aí meu irmão o que que nós vamos fazer está lá na fazenda essa hora dormindo coitado do Fábio está dormindo na fazenda essa hora eu falei com ele hoje os caras vão acordar e o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer vamos bater no homem vamos lá no Romário vamos lá no Romário toc 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 batemos no quarto dele ele assim o que que vocês querem caramba deu uma merda o Romário nos ajuda nos ajuda aí e ele tem uma risada bem tradicional o que vocês fizerem resumindo é assim nós fomos mandados embora do Flamengo é aconteceu isso e isso a gente pensou que ia resolver a situação em uma hora e o que que a gente faz precisamos da tua ajuda vou lá ver o que que eu faço vou lá ver o que que eu posso fazer mas ele comprou barulho sentiu que ele tava com vocês comprou barulho deixa que eu vou lá ver aí foi lá não sei com quem deles ele falou não sei se foi presidente se foi diretor se foi diretor de frente que tava na época sei que ele voltou no quarto e falou assim por isso que é esse aí veio um problema cara eu não posso falar isso vocês não podem falar pro Flamengo eu falei isso vocês amanhã vão ser reintegrados não fala o que eu falei mas vocês vão ter que dormir em casa pra tomar um cagaço ai eu puta que pariu que moral que moral eleandro caramba baixinho tinha pouca moral o baixinho tinha pouca moral não ele resolveu mas ele viu que era uma situação que cara ia desestabilizar como é que se fala desestabilizou ia desestabilizar o grupo ia mexer com o grupo ia mexer com duas peças minha cara duas peças duas peças titulares que estavam no momento então meu Deus do céu se reuniram e acharam melhor só que certeza que o diretor que também está lendo meu coisa vai reclamar comigo o Flamengo vai reclamar mas é uma situação que passou rolou um descontinho pelo menos no salário teve desconto no salário que antigamente era 25% era 25% que descontava sempre tinha mas teve uma frase mais importante ainda que ele falou assim agora se virem ganhar hoje o jogo porque senão vai sobrar pra vocês é que pro Romário tranquilão ganharam né lógico ganhamos campeões ganhamos Leandro você não tem juízo não Leandro você jogou com o Romário baixinho você jogou com o Pet você jogou com um montão de gente baixinho porra tem uma resenha filho que tu foi meu Deus do céu quem lembra você que está assistindo quem lembra do Ronaldão aí zagueiro o Ronaldão tem um armário aqui em frente aqui o Ronaldão acho que é do tamanho desse armário mas o ombro dele é mais lá que o armário um soco do Ronaldão cara cara você teve algum problema com o Ronaldão Leandro cara ele tinha uma situação com a com a com a diretoria do Flamengo se eu não me engano ele estava pra sair sai não sai sai não sai e era vestibular de jogo naqueles dois toques pra relaxar né cara um vai no gol outro muda de posição não sei o que e o Ronaldão pau 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 no tempo eu comecei a reclamar os outros começaram a reclamar e pau e pau chegou uma hora e me deu uma porrada tão grande que duas e disse pô o Ronaldão tá louco que é louco nada louco nada hoje eu tô assim daí a gente viu que não era normal uma hora tu se irrita né o cara tava num dia ruim era aquele dia que todo mundo tem e aí numa hora vou dar a primeira porque pro pessoal me segurar né não deu tempo eu dei a primeira naquele armário ele me deu uma bocha na cabeça que eu fiquei o Piu Piu ficou olhando esse passarinho ele falou ele falou que no grupo de WhatsApp você falou que dói até hoje a porrada dele dói até hoje se eu ver ele eu dou uma cadeirada hoje nele mas ele é meu amigo uma semana depois eu já tava jantando almoçando tudo junto depois ele rapaz eu tô imaginando eu tô imaginando na hora mesmo você vê aquele negão nervoso irmão não ele tava nervoso ele tava na fase do cabelo quadradão aqui ainda ele tava com aquele cabelo quadradão meu Deus já tava raspado já tava raspado acho que já tava raspado ele tinha o cabelo quadradão assim que meu Deus do céu ele ficava mais alto ainda Deus me livre Jesus do céu filho arruma problema com os caras mais baixinho não arruma problema com o zagueiro desse tamanhozão não porque senão dá ruim pra tu se ainda tivesse com essa barba aí a gente ia pegar o negão lá dá mais respeito dava cara de garotinho tinha cara de garoto o lecote vai lá eu vou dar de carne nesse cara vou dar porrada nele qual foi o melhor marcador que você enfrentou na sua carreira o cara que mais conseguia te anular em jogo o zagueiro o volante quem era o melhor eu vou dar moral porque até o Juan o Leão fala que aprendeu muito com ele eu vou dar moral pra quem jogou com a gente eu joguei 4 Ligas dos Campeões joguei lá o futebol espanhol peguei erro contra peguei vários zagueiros mas aquele tal de Carlos Gamarra aquele bicho tinha uma recuperação o Gamarra e uma impulsão porque o cara é desse tamanzinho e não fazia falta ele tinha uma velocidade uma impulsão um tempo de bola é impressionante esse cara aí jogamos contra e a zaga Juan Gamarra nossa rapaz é uma das melhores da história eu tenho só pena que aquele timaço de 2000 2001 não tenha encaixado como encaixou hoje porque tinha Alex tinha Denílson Showpete Adriano Edilson que timaço que timaço do lado esquerdo que era um cracaço o Angamarra se aquilo ali embala se embala ninguém para não eu acho que as figuras não conseguiram segurar as figuras não deram tempo para a situação desenvolver como deram para o Évito Ribeiro agora no momento que ele não começou é um cracaço mas não começou tão bem no Flamengo e hoje é aquele monstro hoje é aquele monstro que a nação ama tudo é questão de gestão também o clube administrar eu lembro a emblemática frase do Vampeta eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo então é complicado também a gente sabe a gente não está aqui com clubismo para passar a mão na cabeça do Flamengo não o Flamengo hoje tem uma gestão invejável mas nem sempre foi assim obviamente era difícil jogar no Flamengo nesse sentido é muito difícil freguês é aquela palavra que a gente usa no futebol mesmo mas não é desrespeitoso mas na tua passagem de Flamengo quem foi o maior freguês aqui no Rio quem que você deu mais pancada aqui Vasco, Botafogo ou Fluminense como eu te falei eu tenho muito respeito pelos clubes pela rivalidade em si mas eu acho que o que marcou foi aquele tricampeonato o tricampeonato em cima do Vasco eu acho que naquela época eu tive 4 anos no Flamengo e 3 anos a gente foi tricampeão então isso na verdade é o que marcou até teve aquela brincadeira sadia do vice de novo então eu acho que contra o Vasco mas tenho o maior respeito tenho um grande amigo fenomenal que é o Bismarck que é sócio lá da empresa também junto com o Machadão então eu tenho tenho amigos o Bismarck é homem do Japão rapaz manda aprender mas você vai falar do Japão também isso aí irmão e por que você saiu do Flamengo? quando acabou esse ciclo? cara como eu te falei da segunda fase do Flamengo eu me cobrava muito e eu não vivi uma fase técnica nem de confiança muito grande do meu joelho eu achava que tinha que procurar novos ares e procurar outras situações e de repente algum dia voltaram ao Flamengo mas eu me senti que no momento acabou o meu contrato acabou o meu contrato de se não me engano 4 anos e foi nessa situação cara não tive a mesma passagem depois da minha situação do joelho como a primeira de 99 2008 você já conheceu o Mister por ter jogado em Portugal inclusive fergou o quanto o time do Mister lá você já conhecia mais ou menos o quanto o Coroa é doido né cara gosta de futebol e é gostando de falar que ele vinha pro Flamengo o que você achou? o que você pensou? cara sempre algo diferente algo de tático diferente sempre é muito interessante pro Brasil né eu sei que treinadores estrangeiros é um pouco raro aqui no Brasil é visto como diferente né mas como craques como o Arrascaeta vem trazer algo diferente vem trazer algo que que mostre outro tipo de situações pra te evoluir eu acho que é muito válido dá pra ver que ele trouxe situações diferentes taticamente era difícil um Flamengo jogar numa linha alta que que não deixasse exposto o contra-ataque então cara eu não tô lá dentro pra responder tecnicamente o tipo de trabalho que ele faz diariamente né mas dá pra ver que os jogadores tem muito amor por ele correm por ele se dedica e eu acho que ele calou a boca de muita gente inclusive a minha eu fui contra eu não o conhecia não tem vergonha de falar não não conhecia queria que o Abel continuasse pela experiência que tinha mas hoje eu sou um do que ele conseguiu calar a boca no bom sentido então assim é uma pergunta pra você pensar um pouquinho você hoje o Tite sai e fala assim bota o Leandro Machado aqui no meu lugar você tem uma vaga só pra centroavante ali pro ataque tem que convocar quatro pra copa você leva Bruno Henrique ou você leva Gabigol falei que era pra pensar cara que tem diferente cara que tem diferente é complicado é complicado não sou de ficar em cima do muro não mas é cara é difícil pergunta é difícil cara gosto muito do Bruno Henrique gosto muito do Bruno Henrique mas o número do Gabigol não tem como como ir contra números não tem como entendeu então levaria os dois né tiraria um do meio e levaria mais um atacante não tem como não tem cara é muito difícil e o Bruno Henrique vai muito bem nessa função também ele tem muita impulsão de falso centroavante então essa mesclagem essa troca de posição no Flamengo é muito interessante e quem é o maior craque hoje do Flamengo pra você cara é muito difícil também digo as laterais deram o equilíbrio do Flamengo acharam a função do Gerson esse é o do Ribeiro que ele faz esse time do Flamengo jogar cara e o elenco o elenco o Flamengo tem trocou um tem outro o Diego jogando de primeiro volante de segundo volante de meia se precisar tá lá na zaga dando carrinho então cara é um clube que vai dar trabalho nesses anos pela frente vai dar trabalho quem pode parar o Flamengo no Brasil hoje? cara eu acho o Palmeiras tem um elenco tem um elenco e uma força econômica que pode evoluir mas o Flamengo comprou peças que fazem mais a diferença entendeu? eles comparam muita peça importante também grandes jogadores mas é aquela tal coisa o Flamengo também estava com esses jogadores antes do Mítio chegar e não encaixou entendeu? vai que encaixe também uma situação então é complicado você acha que o fator diferencial pra todo esse êxito sem ser a gestão quem sabe faz tudo a diferença gestão do futebol é tudo foi a vinda do Mister? você acha que o Mister hoje é um dos grandes responsáveis por tudo que o Flamengo tem conquistado? cara eu não posso tu sabe que o sucesso de uma equipe não é só um fator é um dos fatores importantes detectar onde o Flamengo tinha fragilidades trazer situações pontuais dentro da equipe fazer elenco gestão profissionais que estão ali também pra tu sente que faz o Flamengo crescer então é uma mescla de fatores não dá só pra dizer que é o Mister eu acho que o Mister é um ponto um dos pontos fundamentais desse novo Flamengo também minha família toda minha sogra enfim pessoal lá de Porto Alegre cara como te falei estou emocionado muito grato por esse espaço cara é é muita emoção pelo carinho que vocês que vocês têm de jogar num time dessa proporção ter dado a alma por esse time de proporção enfim como eu te falei queria que eu que o meu pai tivesse visto esse carinho que vocês tem comigo até hoje só queria agradecer um abraço do fundo do meu coração e desculpa aí o pessoal do Santa Mara Temperatriz que eu amo tanto que eu esqueci de muitas pessoas que estou vendo aqui embaixo agora mas está dado o meu grande Deus tchau tchau tchau